Em vários áudios eu já coloquei isso para os confrades, que eu acho que esse paradigma é algo bem científico. Você pode tomar ciência, se é factual ou não, através de ir acompanhando os dizeres de outros, as experiências de outros confrades. É assim que sempre funcionou, inclusive nos grupos anônimos, você vai naquele lance de fazer espelioterapia e vai confirmando a realidade das coisas. E você vê que é natural, quando começa a instalar a percepção desse oco, quando você começa a perceber a superficialidade de tudo aquilo que antes você se esforçava para dar um valor para aquilo, ou até via com valor porque não tinha a percepção real da coisa, é natural instalar uma profunda solidão porque você olha a maioria em volta de você funcionando fora dessa percepção que você está tendo hoje, e que você não tinha lá atrás e que também alimentava lá atrás. Então agora você olha para fora, vê todo mundo plugado na repetição das frases de Facebook, das frases de redes sociais, das frases que o Jornal Nacional põe para todo mundo, que a rádio põe para todo mundo. Você vê todo mundo plugado repetindo o comportamento que você agora vê como falso. Então é natural bater essa solidão, porque mesmo se você tentar falar, tudo que você disser vai ser usado contra você, porque não tem a percepção. Como que a pessoa vai ter a percepção se ela está emocionalmente identificada com aquele padrão? Ela está seguindo aquele padrão, ela vai defender aquele padrão com unhas e dentes. Então é natural bater essa solidão, essa tristeza, essa angústia, que é bem propício do início da instalação de um estado de autossuficiência psicológica. Ainda não tem nem a adolescência da autossuficiência psicológica. Mas quando você começa a aprofundar mais ainda e vê que é inevitável, Mr. Anderson, que todos estejam funcionando assim, porque é assim que funciona a estrutura, então você entende aquele arquétipo do cristianismo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não tem consciência disso. Então já vai ficando cada vez mais fácil, isso vai trazendo um centramento que você já não fica mais esperando do meio e nem tem a necessidade messiânica de mostrar para o outro que ele está vivendo uma ilusão. Você fica ali. Se alguém tem algo estranho e demonstrar interesse real de ver alguma coisa, opa, aí a gente até troca uma ideia. Caso contrário, você fica vendo. E hoje eu vou te falar, dá até para estar lá com eles e troca uma ideiazinha só para não ficar um cara muito chato, né? Se você ficar parado o tempo todo lá, eles vão achar você um puta mala sem alça, né? Então às vezes você dá uma simuladinha, fala alguma coisa que eles gostam de ouvir. Fica até fácil você perceber, ó, esse aqui gosta que você fala isso. Pronto, aí fica fácil permanecer algumas horazinhas junto. E aí 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 E aí